E a greve dos caminhoneiros continua, viu, tendo reflexo aqui na região. Agora, a carne de frango e os ovos são os maiores vilões na mesa do consumidor. O jeito é pesquisar bastante para conseguir aí alguma economia. Nesta casa de ovos, o aumento no preço já chegou. A comerciante está pagando 30% a mais pelo produto direto da granja. Para o consumidor, ela repassou 25%. Por isso, a caixa com 30 ovos, que custava 8, foi para 10 reais. A gente segura um pouco o nosso preço e o consumidor não sente tanto. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a grande perda de aves durante a greve dos caminhoneiros, principalmente por falta de ração, elevou os preços dos produtos. Nos supermercados, o frango congelado tem sido o maior vilão nos últimos dias. Teve aumento de 44%. Quem vem fazer compra, tenta economizar como pode. Tem que ir escolhendo o mais barato, uma mercadoria substituindo, o outro com o melhor preço. Aí estou diminuindo, porque está difícil. Se não controlar, está enrolado. Depois da greve, está tudo bem mais caro. Para os supermercadistas, os preços de outros produtos também estão sofrendo os reflexos da greve. Produtos embutidos, derivados de frango, o aumento foi maior que 20%. E produtos, todos derivados de suínos, dessa cadeia de suínos, também teve esse aumento. Esse é principalmente pela greve dos caminhoneiros. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, esses aumentos vão continuar pesando no bolso, pelo menos nos próximos 40 dias. Por isso, o consumidor vai ter que esperar mais um pouco. Sem dúvida, o consumidor, mais uma vez, vai ter que fazer a parte dele aí e ter um pouco de paciência para que as coisas voltem ao normal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.